E tem novidade sobre as obras para largar a Baía da Baritonga, no litoral norte. O Ministério de Portos e Aeroportos deve emitir uma autorização no próximo mês. A Danila Bernardes tem as informações para a gente. Bom dia, Danila. Oi, Marta. Oi, Lucas. Bom dia para vocês, para quem nos acompanha. Pois é, o secretário de Portos do Estado, Beto Martins, disse que o Ministério de Portos aqui em Brasília deu prazo até o começo de agosto para poder aí emitir esse aval, né, esse nada consta, que é uma espécie de autorização do Ministério para que essa obra na Baía de Baritonga seja licitada. Depois dessa autorização, digamos assim, do Ministério, o processo vai ser enviado para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, e a partir daí, então, essa obra será licitada. Esse assunto foi discutido aqui em Brasília essa semana com o secretário nacional do Ministério de Portos e Aeroportos e também representantes da ANTAC. Isso porque, há aproximadamente um mês, nós mostramos para vocês, o governador Jorginho Mello esteve aqui em Brasília, conversou com o próprio ministro de Portos, o Silvio Costa, e pediu essa espécie de autorização para que essa obra seja realizada por meio da iniciativa privada, mas o Ministério precisa dar aí essa espécie de autorização. Só que passado aí esse período, o Ministério ainda não se posicionou, então, o secretário de Portos, Beto Martins, esteve aqui fazendo essa cobrança e recebeu aí essa estimativa de, até o começo de agosto, essa situação ter andamento aqui para poder ser licitada essa obra. A ideia, gente, é fazer o alargamento da Baía de Baritonga para que navios maiores aí, que têm aproximadamente 360 a 400 metros, consigam acessar os portos tanto de São Francisco como também o de Itapuá. O secretário de Portos do Estado explicou para a gente como que isso pode impactar aí esses dois portos. Vamos ouvir. Nós precisamos estar preparados para o futuro ou ficaremos obsoletos. E nós estamos querendo fazer isso sem nenhum recurso federal. Nós só precisamos que o governo federal, como delegatário dos portos, nos autorize a fazer isso num regime de PPP com o porto privado Itapuá e nós, no caso, delegatários do Porto Público de São Francisco. O secretário, que inclusive está deixando a pasta para poder assumir um cargo de senador aqui em Brasília, ele disse que a estimativa é que, por volta de setembro, o ministro Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos, ele vá até o Estado para realmente fazer aí esse anúncio oficial da licitação dessa obra, que deve durar em torno de nove a dez meses e a gente vai seguir acompanhando o andamento por aqui. Inclusive, pedimos aí um parecer, uma nota do próprio Ministério de Portos e Aeroportos aqui em Brasília, mas eles não se posicionaram. Marta e Lucas, é com vocês.